Abaixa a cabeça! Vamos lá descobrir o Four Seasons Eraças! Vamos lá, Four Seasons! Four Seasons! Four Seasons! Ótima! Tem piscina! Vai ser a cabeça! Parece que sim É pra ir? Deve ser Ah sim, é o largo, é pra ir Segue Olha a vista, olha a vista Espera é que já ouvi gritos lá em baixo Olá Olha a pedra É lá É mesmo Olha a pedra Olha a pedra Olha a pedra Olha a pedra Tem pedra Tem pedra Tem pedra Ah, mate Lev, velho Tem pedra Tem pedra Tem pedra Que pedra Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.